Aí ó, meu mãozinho Acho que agora tá melhor Oi meu povo Então, como vocês estão vendo Eu tô num quarto Esse é o meu quarto, ó No liçãozinho lá dos jogos E é a primeira vez que eu tô gravando um vídeo assim Eu simplesmente coloquei um tripé A minha câmera tá ali E uma luz, não sei se essa luz tá boa Não sei se tá aparecendo Mais minhas mansas, se tá aparecendo minha força Bonitinha Mas simplesmente deu vontade De colocar uma câmera e falar um pouco com vocês Que é um assunto que eu escolhi Achei bem diferente falar sobre ele Diferente não Achei legal falar sobre ele Porque vai ter muita gente lá E todo mundo vai me encontrar Que é Eu não vou participar esse ano do Troféu Brasil Mas eu vou estar presente Eu fiz questão com o Vanzo Da gente estar presente nesse evento Junto com a minha equipe Então eu vou falar um pouco pra vocês Por que que eu quis estar presente E simplesmente não pedir ao Vanzo assim Ah, Vanzo, deixa eu ir pra Recife Vou treinar lá Vou ficar uma semana na casa dos meus pais E ficar de boa Né? Eu podia simplesmente ter escolhido isso Mas não Pra quem não sabe Eu fiz uma cirurgia Final de janeiro desse ano No ombro Direito Agora ele tá bonzinho Mas eu fui diagnosticada com uma lesão No final de 2017 Antes de sair de férias Tem um vídeo aí das minhas férias Lá em Noronha Então clica aí A gente vai deixar aí, ó Vídeo de Noronha Ó como eu tô chique, gente Mandando vocês clicarem Tô me acostumando com esse negócio E aí eu descobri final de 2017 Que eu ia ter que passar por um processo Mas eu tinha que ter muita cautela com isso Porque eu tinha que conversar com bastante médicos Com meu técnico Mas eu sempre tava por dentro do assunto Era um processo que a gente tinha que fazer E aí eu escolhi Junto com a comissão técnica, né? Todos os médicos A gente escolheu fazer final de janeiro, né? Até porque eu tinha que conversar com o doutor Breno O doutor Breno Schor Foi o responsável da minha cirurgia Tinha que conversar com N pessoas Com o pessoal do meu clube Que é o SESI Então a gente passa por diversas obrigações, assim, né? Quando você é um atleta de ponta Fiz a cirurgia E... Uma das coisas que me assustou bastante Quando eu escutei assim Pô, tu vai ter que fazer a cirurgia Eu falei, cirurgia, velho Eu só entrei no hospital só pra nebulizar, velho Eu sou asmática Eu nunca tinha passado por nenhum processo cirúrgico Nunca tinha, tipo assim A única coisa que tinham me furado Era pra tomar soro Então me deu um certo medo, assim Não vou mentir que quando o médico falou Que realmente eu tinha que fazer a cirurgia Eu chorei Mas eu chorei naquele momento E foi bem eu, assim De virar pro médico e falar Ué, se essa é a solução Vamos fazer De cara, assim Eu já falei pro Dr. Breno Eu falei, vamos fazer Porque ou é fazer Ou é parar de nadar Num certo... Num certo... É... Grau, assim Porque se eu continuasse com essa lesão Eu ia ter que parar de nadar Eu não ia conseguir chegar a 2020, talvez Então eu botei na minha cabeça Vamos fazer esse negócio aí Vamos abrir esse negócio Deixar o ombro pra baixo Levantar sei lá como E eu sou uma pessoa muito curiosa A primeira coisa que deu na minha cabeça É como que funciona Como que é Não sei o que Então eu fui pesquisar Enchi o Dr. Breno de perguntas Enchi a Dra. Fernanda também Que é minha professora Também professora da vida Minha médica particular E aí eu enchi ele de perguntas, né Porque eu me sinto mais confortável Quando eu tô nesse planeta Assim, do que eu vou fazer Como eu vou fazer Até pra trabalhar um pouco Dessa parte mental Que foi fundamental nessa hora, né Quando a gente decidiu mesmo fazer Marcou data e tudo mais Eu tive que ter um processo mental Junto com a Cris Que é minha psicóloga É enorme E junto com o Vanza também Então assim Foi muito tranquilo Pelo sentido de eu ter Já uma coisa estruturada Na minha cabeça De tipo assim Como que eu consigo Ultrapassar Passar por esses obstáculos Ruins Mas que foi tipo assim Uma procura minha Porque eu tô há mais de 15 anos Na natação Então Foi uma lesão de atleta Não tenho pra onde correr Mas que eu tinha que solucionar Então o trabalho com a Cris Foi fundamental Com o Vanza Nossa, muita coisa A gente tinha em comum Muita conexão Isso é extremamente importante Num atleta E com o técnico, né Pra você ter um resultado Seja na água Ou fora d'água Então a gente anda muito em conexão E logo de cara Quando eu saí do hospital Fiz a cirurgia e tal Tudo massa Quando eu saí do hospital Eu falei Vanza, e agora? Vou com o Maria Lenk Vou competir e tal O Dr. Breno já tinha cortado Mas engraçado Eu e o Vanza A gente respondeu a mesma coisa Vamos Aí eu Caraca, véi Que massa, né Tipo E assim A gente traçou Ir pro Maria Lenk Que hoje é o Troféu Brasil A gente decidiu de cara Falar Vamos pro Maria Lenk Sim Vamos apoiar a equipe Eu sei o quanto hoje Eu sou extremamente importante Assim Pra evolução da nossa equipe Pra evolução Da natação brasileira Sempre construir algo legal Sabe Sempre tá presente Mostrando um pouco de motivação Pra galera mais nova Que tá chegando Principalmente nas minhas provas Que tem as minhas mais novas aí chegando E tá querendo arregaçar E eu acho massa Porque a minha prova Fica muito competitiva Então assim Realmente Eu tô indo pro Troféu Brasil Pra agregar valores Sabe Agregar valores Na minha recuperação do ombro Na minha equipe Na nossa natação Que tá cada vez mais Precisando de ajuda De pessoas Que pensem positivo Então assim O lado de De falar assim Ah Vou pro Troféu Brasil Vou ficar lá Vendo todo mundo nadar E eu não vou poder nadar Que nada, véi Vai me motivar Cada vez mais Entendeu Tipo assim A minha recuperação Tá boa Tá ótima E isso vai ajudar Cada vez mais A minha recuperação Então eu penso muito assim Quando tem um problema Na minha vida Eu sempre tento É Eu recebo Essa notícia Muito assim Que merda Mas depois eu falo Véio, o que eu posso fazer? Eu vou ficar aqui chorando Vou ficar lamentando Vou ficar reclamando Porque o que a gente mais sabe fazer Nessa vida é reclamar Quando eu sinto que eu tô reclamando Pra caramba Eu falo Opa, para Tem algum problema aí Né E não Então na hora eu viria Eu falei Vamos fazer Vamos solucionar Vamos tirar O que tem que tirar E voltar ativa Lógico Eu falo assim Da boca pra fora Não é fácil Mas você tem que estar Todos os dias Se policiando Entendeu Com pensamentos negativos Tipo pra cima Todo dia Tá junto de pessoas Que te coloquem pra cima Tipo Eu comecei A ter um contato Muito mais Com o meu físico A Teó Que a Carla Muito mais Um contato De tipo Com o meu próprio técnico Entendeu E eu sempre na minha vida Eu tentei ser assim Tipo Meus pais sempre mostraram ser assim Meus pais nunca me mostram Criaram mostrando O lado negativo deles Sabe Então isso é muito da minha criação Vai ter muita gente Tipo assim Olhando pra mim No Troféu Brasil E falando Caraca Você nem parece que fez cirurgia Gente Eu fiz cirurgia Tipo Eu achava a mesma coisa Que cirurgia é um processo fácil Mas não é fácil Entendeu Você primeiro tem que aceitar Que você vai passar Por um processo Doloroso Que você vai ter Vai ter que ter Muita paciência Vai ter que Ponderar muita coisa Do que você faz Entendeu O simples fato De eu não ter Não tá conseguindo Tipo Fiquei uma época Sem conseguir Pentear meu cabelo Que eu não conseguia Cular direito Escavar os dentes Só com a esquerda Então assim Tem coisas que você tem que superar E olha E olha que a minha cirurgia No complexo de ombro Foi a mais Sussa Tá ligado Sussa É uma gíria de Recife É Foi a mais sussa A mais tranquila Que tem no complexo de ombro Entendeu Então tipo assim Foi um Um pouquinho Do que muitos Muitos atletas vivem Sabe O próprio A própria galera da ginástica Porra Passa por 10 11 cirurgias E eu Tinha que tirar Alguma coisa de bom Entendeu Então é O lance é você sempre se superar E outra Eu vou estar lá Vibrando muito Pelas pessoas Que vão estar competindo Principalmente meus amigos Vai ter sim Uma pessoa Filmando meu dia a dia Então se preparem Que vai ter Vai ter zoação Vai ter Entendeu Já estou preparada Para isso Mas a minha intenção é essa Gente É compartilhar com vocês O que eu penso O que eu passo Da melhor forma possível Então assim Espero que vocês tenham gostado Eu tenho muito a melhorar Nesse ambiente Eu sei disso Já me falaram Manda a galera ativar o sino Aí Não sei nem o que é Manda a galera se inscrever Dá o like Quanto mais gente ver Quanto mais gente Se envolver Com isso Pô Eu vou mostrar cada vez mais Eu não vou parar Entendeu Eu vou fazer Esse negócio Girar Porque eu acho Que é uma coisa legal Tem muita gente Que tem curiosidade É isso gente Se inscreve Dá o like Ativa o sininho Não sei nem o sininho Aí E é isso galera Vai ter preta sim Lá no Troféu Brasil Toda bonitinha Torcendo por todo mundo Torcendo para a nossa natação Eu vou ler cada vez mais Tá bom Espero encontrar Todos felizes Se Deus quiser Vai ser uma Mega competição Aí Pra gente dar Uma alavancada Pra 2020 Só que dessa vez Eu vou ficar na arquibancada Beijo Minha gente Vocês tem que me falar Quando o negócio tá bom Quando não tá bom Entendeu Bota aí nos comentários Ó Preta Não Não tá bom Preta Faz assim Assim assado Não Para com esse cacuete aí Que não tá dando certo Eu tenho que saber Porque eu não sei Se eu tô indo bem Se eu tô indo mal Beijo Fui Tchau 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 Tchau